O meu preço da caminha de cachorro, porque isso aqui no Brasil é caro pra um caralho. Quinze, é, é caro também. É mais fácil tu comprar um colchão a quase o mesmo valor. Vamos ver as roupinhas de toguinhos. Doze. As roupinhas até que não tá tão caro. Uma roupinha assim no Brasil é bem cara. Isso aí dá mais um... Absorbente pra gatos. Eita, desfrei tudo aqui. É, mais ou menos isso. Um pouco mais. Olha os absorventes. Que louco chamar assim, né? Ração... Ração é... Também tá... Bom, tá mais ou menos o mesmo valor, eu acho. Nossa, não acaba mais as coisas de cachorro. Não, não, perdoe o que é mais. Os potes pra comer devagar. Normalmente é galão grandão de líquido pra radiador, de óleo de carro, de tipo uns 15 litros, eu acho que era. Sim. Hum... Nossa... Assim jogado. Credo. Nossa, olha aqui. Olha que cheirinho de praia Que delícia Olha que delícia isso Parece que temos alguém imitando alguém aqui O que é que tem aí de bom? O que é que tem aí de bom? Que isso que eu tô quieta aqui Vai derrubar Eu vejo se é só congelado Trato típico mexicano, quero Pode Ah, não sei Prato típico mexicano Esse aqui Parece ser bom Se vem o nacho eu não sei Mas parece ser bom Mini pizza Vamos pegar umas É, vamos pegar uma coisa pra jantar hoje Acho que aquela ali Uma daquelas e uma dessas Ou só uma Não, e vem nove na embalagem Pra não ajudar, né Pra dar briga Aqui deve ser, ó Três, seis, nove Pega aí Aqui se chama bolacha E o nosso português Se derivou do propriedade de Portugal Ou seja, então bolacha é o correto Foda-se quem fala biscoito O biscoito tá errado Tá meio barato isso aqui, né Será que é quatro a caixinha? Com seis? Sim Tá escrito a caixinha Seis de noventa ml Será que tá barato, né? Sim, isso é mais o preço De um corneto só no Brasil E esse aqui tá o maior barato ainda O corneto genérico E vem oito É esse aí mesmo Que nós vamos levar E é quatro de morango E quatro de baunilha Ah, tem só os de morango ali Ah, eu preferia na real comprar Tipo, picolé mesmo Assim, olha A gente tá pegando Eu não aguento mais caminhar Quando a gente chega no hotel O sorvete tá malha Não é sorvete, é picolé Ai, olha isso aqui Olha essa porra, meu Um cheesecake de Oreo Tá bem, a gente precisa disso Quanto é que a gente pagou Na sardinha lá? Cinco euro? Sete Sete? E aqui essas coisas Tão tipo Quatro vezes mais barato Salsicha Nossa Continua sendo salsicha Olha que bom Gente, salsicha em vidro Em conserva Olha, olha só que bonito Esse aqui, ó Comprar esse aqui Pra dar de presente pro pessoal Olha só Olha só Cara, esse mercado é muito grande Eu não aguento mais caminhar Azeite Azeite Sisidro ou é plástico? Plástico Olha, aqui tem mais Ah, esse aqui já Tá mais top zero Aqui Olha o galo O valor O galo tem lá Mas tá bem mais barato, né? É, um pouco Vamos ver Eles levam meio a sério esse negócio de azeite, né? Olha aqueles lá Olha o tamanho Que eu lá Cinco litros de azeite Acho que eu cheguei no meu paraíso Ai, olha isso Não é à toa que eu sou a princesa Jujuba, né? Porque eu amo esses dois Olha, se a gente der isso aqui pro meu pai de presente Ele vai gostar mais do que a sardinha Eu não sei o que é isso Pelo amor de Deus Acho que eu consigo É, um pouco Que eu posso conseguir Eu quero só os que são rosas. Papá, tem um rumaço aqui de sabor de serenho. Olha aqui, é um rumaço da rumaço de sabor de serenho. Consegui. Chegamos na parte das bebidas. A Marcela falou que a Heineken era melhor que ela no Brasil. Vou comprar uma Heineken pra tomar. Se quiser. Essa aqui é diferente. Sim. Essa aqui é zero, eu acho, sem álcool. Eita. Ah, é verdade. Ae, essa aqui é diferente. É super forte, hein? Mais bebidinhas. Eita. Nossa. Olha a diferença. Tipo, é o mesmo valor do Brasil, mas não o Rio Cantinho. Sim. Cadê o vinho do Porto, né? A lente é isso. A gente vai chorando. A lente. Parece barato até, né? Tipo, essa aqui. Eu acho que essa Contemporal também é a marca do mercado. Quanto ela seja, né? Agora que eu mito aqui com azeite que eu peguei é da marca do mercado. Ai, fala sério. Que frescura. Contemporal, gente. Tem vários produtos com esse nome. Água? Água. Temos água. Temos bastante água ainda. Água voz. Ai, meu Deus. Ai, eu quero. Ai, meu Deus. Uma pequenininha. Ai, meu Deus. Mas essa não é vidro. Essa aqui é? Ah, essa mesmo. Podemos? 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 Pra pagar de fino nas fotos? Não. Tem outros, mas... Pai, eu tomo água voz. Vai ver. Encheu na torneira. Eu tomo na torneira. Olha a Jana. A gente pode tomar água castela. Chega de água. A gente tem muita água já. Olha que legal. Tchau. Eles fazem desenho, claro. Ah, não. Mas a pessoa não tem toque, né? Eu não sei o que tá formando de desenho assim. Eu tenho toque. Isso tá me incomodando. E aqueles vermelhos formam alguma coisa? Fala mesmo. Não forma nada também. Preciso de mais alguma coisa? Hein? Vamos embora, então? Vamos embora, então. Vamos embora. Vamos embora, então. Hum. Esse foi um vídeo fazendo compras aqui no mercado, então já deu pra comprar bastante coisa. Como a gente não é que tá muito tempo também, não adianta se encher de produto, porque a gente vai acabar não usando. Geralmente a gente faz isso, a gente compra muita coisa e acaba não tá comendo tudo, mas deu pra aproveitar. Algo a falar? Tchau, tchau. Tchau, tchau.